Oi pessoal, estou aqui sentado na rua principal de Barô, encontrei a Dora Maria, 32 anos, ela é camelô e trabalha vendendo cocada. Ela tem uma mensagem para você, como é que ela vai viver se o comércio está fechado? Fala aí Dora Maria, pode vir mais perto. Dora, estou com o meu aluguel atrasado, sem mercadoria na minha barraca, por que você está fazendo isso com os pobres? Eu dependo do povo da rua, eu não sou aposentada ainda Dora, por favor ajuda eu, para que esse negócio ia abrir e fechar a cidade, eu dependo do povo. Só vou me aposentar depois de mais que eu vou fazer 65 anos. Olha só, o choro de alguém que trabalha há 30 anos vendendo cocada aqui, eu sempre falo, quando você destrói a economia formal, os informais morrem juntos. São 50 milhões de autônomos no Brasil, quando você fecha tudo, como está acontecendo aqui em Barô, Barô tem que ser o exemplo para o estado de São Paulo, para o Brasil. Cuidar da saúde, aumentar leitos de UTI, remédios, agora jamais, jamais acabar com a atividade econômica. O reflexo, os efeitos colaterais disso tudo, vai ser um desemprego em massa, vai matar muitas pessoas, como a Dora Maria, de fome, pelo amor de Deus. Coloque a mão na consciência. Isso mesmo Dora, por favor, ajuda os pobres, eu dependo do pessoal na rua comprar uma água, uma cocada minha Doutor. Olha só Dora Maria, tem problema de joelho, anda de muleta, vendendo cocada aqui há 30 anos, e agora depois de 30 anos, vai morrer de fome? Isso. Eu falei aí com o cara que vende milho, eu falei com o cara que vende água, a situação é caótica, pelo amor de Deus, reage em São Paulo. Sim mesmo. Não é isso? Obrigado. Obrigado Dora Maria, tá? Obrigado, eu estou em cima, pode ir lá na minha casa. Obrigado querida, posso ir lá comer uma cocada com a senhora? Vai lá, vai lá. É? Posso comer uma cocada com a senhora, depois eu passo lá. Passa lá. Tá bom? Não tenho nada na minha barraca, aí ó. Aqui ó, eu vim aqui, me convidei para vir comer uma cocada na barraca da Dora Maria, e ela disse que está com o aluguel atrasado, falta 300 reais para pagar o aluguel. Isso. Ela está gastando dinheiro, está acabando as mercadorias, acabando a mercadoria, e daqui a pouco, porque não tem gente na rua. Não tem ninguém na rua para comprar. Não tem gente para a rua. Não tem. Nesse ponto aqui, há 13 anos. Há 13 anos. É. E esse é o seu irmão? Eu tenho comprado a metal. É? Eu cuido dele, ele cuida de mim. Vamos ver se tem a porta da esperança aqui para a senhora. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não precisa, não, 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 não. Maria, não, não, Maria. Não, Maria. Aqui ó, para pagar o aluguel e comprar mercadoria para a senhora. Não, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, tá? Eu vou lá, estou comprando a carta de doce agora. É, compra, compra doce lá. Aumenta o estoque da senhora. E agora precisa abrir o comércio de Bauru. Comércio de Bauru, que está matando gente. Está matando gente. Eu preciso abrir aqui, está tudo fechado. Eu peço a dois. Então, eu vou botando fome aqui. Eu vou lá comprar agora, senhor. Vai lá comprar. Vai lá buscar. Deixa a barraquinha da senhora. Eu vou lá buscar agora. Vou lá agora. Pago o aluguel. É bom. Enche aqui de coisa. Pronto. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, olha só. Ah. Olha só. Já. Está aqui ó. Para. Parei. Para ver a dona Maria agora. Olha só. Eu dei uma hora. Uma hora. Vem cá. E ela já comprou mercadoria. Ah. Olha só. Já está comprando. Já está comprando. Já está comprando. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. E o que eu vou ganhar aqui? O que você quer? Para pegar? A senhora me prometeu uma cocada. Olha aqui na cocada. Ah, eu esqueci do cocada de cocada. Mas vou buscar ainda. E esse aqui é pé de moleque? É pé de moleque. Aqui ó. Olha aqui dentro já. Olha só. Aqui ó. Olha só. Deixei a dona Maria aqui uma hora atrás. Aqui ó. Dei a volta na cota. Estou indo embora. Olha aí. Olha aí. Aqui ó. Aqui a dona Maria comprou. Olha aqui. Olha aí. Agora vai ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Olha aí. A senhora já saiu daqui e foi lá comprar. Já encheu. Já encheu. Já encheu. Já encheu. Os pobres estão passando fome. Não sou aposentada. Preciso ajuda para pagar o aluguel. Agradeço. Maria do Carmo. Uma delícia. Quem quer comer? Uma boa cocada. Aqui fica... Onde é que fica isso aqui? Dão Pedro II. Na frente da câmera. Na frente da câmera. Ajuda a dona Maria a pagar o aluguel. Aliás. Tem que ajudar todo mundo. Comprar. Ajudar. Para tirarmos o Brasil. Desse grande problema. O problema da saúde é enorme. Dá para resolver abrindo mais leitos. Agora. O desemprego é muito maior. E a tristeza que se abate. Uma pessoa que não tem emprego é muito grande. Não é dona Maria? Abraço. Vai embora. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tem muito do senhor da banda.